Todo mundo comenta a hashtag Vanessa, se você quiser entender o porquê, fica até o final e deixa seu like Só deixa seu like porque esse vídeo tá muito louco Quer comprar Minecraft por um preço muito mais barato e acessível, acesse a overtrasmc.com Lá você encontra Minecraft por um preço de 9 reais Todos os links e informações estão na descrição do vídeo Oi, eu sou o Fake, bom estar aqui para mais um vídeo No vídeo de hoje eu tô aqui e velho, eu tô bem triste porque tipo, eu tô com um tag youtuber aqui Não tem ninguém me reconhecendo nem nada e sei lá, eu tô meio triste Mentira, aqui é o fakezito rapaz, galera Tô rec Só vou falar galera, tô rec E, mano, é o seguinte, olha isso, olha o tanto de gente velho Olha o tanto de gente que tá aqui Olha o tanto de gente mandando a hashtag fakezitos Mano, muita gente fica falando que eu não dou muita atenção e tal Mas, mano, eu tô sempre aqui no Sky Minigames Se você ver meu Twitter toda hora que alguém tirar uma print comigo Eu dou RT lá no meu Twitter e tal E velho, eu tô aqui com toda essa galera Meu Deus, olha o cara fez, velho Cara louco E é o seguinte, eu fico aqui geralmente pegando algumas ideias Fazendo algumas coisas desse tipo E é o seguinte, vamos começar aí o vídeo então Eu tava aqui com a galera conversando sobre alguns desafios, algumas ideias aí no canal A galera até que tava gostando de algumas ideias Então sempre fique por aqui, eu aviso lá no meu Twitter quando eu tiver gravando Quando eu vou gravar, quando eu vou jogar aqui E, beleza, eu geralmente não jogo com barra fake Eu só uso barra fake pra gravar Então fiquem aí no Sky e me sigam lá no meu Twitter que é muito importante Tá aí na descrição É... então bora pra começar o vídeo aí Que hoje é ideia de inscrito Então isso que é o da hora, velho Se você quiser também pode deixar sua ideia aí no comentário E é isso, e bora pro vídeo que hoje tá muito louco, moleque E beleza galera, como vocês viram aí Eu tava lá com os inscritos e não sei o que E eu avisei pra eles que ia gravar e tal E, beleza, vamos começar aqui Bem de boa E eu resetei minha ponto Minecraft Porque isso foi uma coisa que muita gente comentou No meu último vídeo aí de desafio Que, na verdade, nem foi do desafio Foi de teclado de baladinha, tá ligado? Eita, eu esqueci que é só dois baús E é o seguinte Eu resetei minha ponto Minecraft E parece que ela tá normal Não, não parece não Ela tá travada ainda Alguém me salva, pessoal Eu não sei mais o que fazer, velho É sério Eu perdi todas as esperanças que eu tinha De saber o que fazer Agora, o que me resta é chorar É chorar para sempre Beleza, um homem já se foi E outro homem já se foi também Não, ele não se foi Ele ainda está ali Tá, beleza Eu já eliminei a primeira pessoa Ah, ia jogar de F5 hoje Olha só Eu matei o cara e nem tava lembrando Que que era o desafio de hoje Hoje ia jogar de F5 Vamos ver aí se a gente consegue Eu pra mim que não muda muita coisa, não Porque, ó Olha o combo do pai fake Olha o combo do pai fake Podia ser até de trás, moleque Aqui o combo Ah, pelo amor de Deus, ó Beleza Deixa eu pegar aqui essa parada E, como eu falei O vídeo de hoje Eu ia tentar ganhar de F5 A primeira aqui não foi de F5 Porque eu esqueci E esse cara tá Ai, o cara tá cheatado Ele tá cheatado, papai Ai, meu Deus do céu Será que eu consigo fazer MLG Block de F5? Não, não dá Não dá Não dá Não dá O cara tava cheatado Que desgraçado, mano Beleza, o cara tava cheatadaço, velho Mas eu mereci Porque eu matei um cara Sem ser de F5 E esse não era o desafio O desafio é ganhar de F5 Vamos ver aí se eu vou conseguir Eu até que acho um desafio bem de boa Lembrando que sempre que eu faço um desafio Vocês podem fazer também E vocês falam assim, ó Vocês que vão gravar Vocês falam assim Eu tô fazendo esse desafio aqui Porque eu vi lá no canal do Sou Fake Então eu tô fazendo o desafio dele E é nóis Quando você falar isso no seu vídeo Automaticamente Uma produtora inglesa Chamada Roberts Ela me liga E você Ai, não, 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 não E você virar meu amiguinho, entendeu? E também Eu dou like no seu vídeo Viu só como eu sou legal? E eu fiz MLG Ninguém viu, né? Eu fiz MLG bloc E... De F5 E ninguém nem reparou Nossa, vocês nem vão dar like por causa disso Sério que vocês não vão dar like? Relaxa que essa daqui eu vou ganhar Pra vocês dar like, tá? Se eu ganhar essa partida aqui Eu quero 3 bilhões de like nesse vídeo Tá, deixa eu pegar esse bol aqui Ah, espada do fogo Ah, espadita do foguito Já era Pode desistir Pode desistir já Ai, o que eu fiz? Eu coloquei... Não, não, não Pega o ovo Aí, boa Deixa eu ver Hum, é ela É ela mesmo É ela Eu vou chamar ela de Dona Bento Não, eu... Não, eu vou chamar de Dona Florinda Vai ser a espada do fogo Ah, e errei tudo Porque eu tô de F5, né? Se o jogo me desse a permissão De saber a vida Eu talvez não terei... Terei errado Deixa eu jogar isso daqui E comer... Esta parada E agora vem pra cima, rapaz Que eu sou... Ai, não, 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 não Não, 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 não O nome dessa espada aqui Vai ser Francisca Ah, espadita Ah, espadita Matei Boa, Francisca Eu e você formamos Uma bela dupla GG Ó, vamos pôr aqui O peitorives do cara E eu não preciso pegar muito aqui Eu só preciso ganhar, véi Eu só preciso ganhar Pra conseguir os 3 bilhões de like Vocês falaram que vocês iam dar 3 bilhões de like, hein Eu vou cobrar Beleza Eu tenho balde de água MLG de F5, mano Se eu acertar esse MLG Merece seu like Eu sei que não foi MLG alto Mas foi de F5 Então, por favor, aí, né Já poderia o senhor Deixar seu like, por favor Eu não preciso fazer Nada Eu não preciso fazer nada O jogo, ele sabe Que não vai ter como os caras ganhar Quando eu tô aqui, rapaz E beleza Já estamos aqui na próxima Vamos ver se eu consigo ganhar Vamos ver se eu consigo É, lógico que eu vou conseguir ganhar, né Tem uma galera que fala Que eu me... Ai, meu Deus do céu Que eu me acho Mas é zoeira, galera Isso aqui é tudo brincadeirinha Eu sei que eu sou um horrível Mentira Eu não sou tão ruim, velho Vocês acham que eu sou ruim? Eu acho que eu... Acho que eu sou médio, tá ligado? Tipo, eu não sei fazer aquelas pontes rapidassas Que os caras sabem fazer Mas eu compenso isso No combito, né, moleque Porque eu pra combar Meu Deus do céu Eu não perco minhas habilidades de combo Nunca E cai um homenzinho ali O homenzinho ficou até, inclusive, travado E... Beleza Já estou aqui no meio Já estou no meu lugar Ok, vamos pra cá Vou pegar aqui essas paradas aqui E... Tá, só a poção Não acredito que eu... Nossa, velho Que bosta, viu Tá, eu não sei se... Ai, vai... Mano É que eu não sei se compensa ir pro meio Peraí Esse cara aqui tá... Toma Mano, eu não acertei nenhuma Por causa da F5 Acertei! Eu sou o mito Eu sou o mito desse jogo Meu Deus do céu O cara tava muito aleatório ali, velho Só dei um... Ovitos Só mandei um ovitos da Cacau Show ali na cabeça dele Você tem que cuidar pra ninguém vir aqui pela minha ponte Ah, já teve um cara aqui no meio? Por que caraca se tem uma calça aqui, mano? Ah! Eu tô estando Tem um cara aqui embaixo Meu Deus do céu Esse homem tá forte? Esse homem tá forte? Como que esse homem tá aqui? O cara fez uma base secreta militar Da Europa Pera Como que eu vou tirar pro VPL de F5? Ai, meu Deus Ele tá jogando poção Ele tá sem peitoral Não, ele tá com peitoral Ah, ele tá forte Ah, ele tá forte Desgraçado Ele escutou que eu tomei a poção Hum... Então quer dizer que você é um esperto, não é mesmo? Então quer dizer que você é esperto Pote de força Olha só, mas ele descobriu Ele é um gênio mesmo Ele é um gênio Ai Ferrou Pera, eu não consigo ver o que eu tô fazendo, véi Eu só quero matar o cara Ô, jogo Onde é que eu tô, véi? Onde é que eu tô? Ah! Ai, ai, ai Não, não, não dá pra ver nada Não dá pra ver nada Não dá pra... Não... Assim, não deu pra ver nada Em minha defesa Não deu pra ver nada Eu não sei o que aconteceu Ó, em minha defesa Tem muita gente que fala assim Tem uns caras que os caras são meus inscritos Eles me matam E eles comentam o menino do vídeo Mas, mano, eu geralmente jogo fazendo desafio Eu sempre tô em desvantagem Se eu morro É porque eu tô fazendo desafio Se não, eu sou imortal Imorrível O indigno Pera, aí Deixa eu trocar aqui as paradas E pegar essa espada aqui E ainda continua travando meu jogo Eu peguei uma picareta Eu acho que não parece muito com uma espada A não ser que você seja um pouquinho cego Aí talvez De talvez uma parecida Ah, o cara vai tacar ovo em mim, velho Você tá me tirando, né Seu desgraçado Você tá me tirando, né, rapaz Ai, eu peguei aquela Aquela que não pode ser dita O nome Ah Eu esqueci o nome Qual que era o nome da espada que eu tinha dado? Joaquina? Não Jo... Jo... Juscelena Juscemara Qual que era o nome da espada, meu Deus? Eu tinha dado um nome tão bonitinho pra espada Eu esqueci Caraca, velho Eu sou um merda, meu irmão Vem 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 Agora eu vou trocar o nome dela pra Vanessa Vai, Vanessa Faça seu trabalho Boa, Vanessa Ih, matou um Já foi um Já foi um E a Vanessa não para Não Meu amigo do céu Essa espada aqui O nome dela é Vanessa Caso vocês não conheciam Acabaram de conhecer Vanessa tem um leve poder A dundã A... Muito Muito poder É isso que eu queria dizer Ela tem muito poder E olha o que eu vou fazer Vou fazer MLG Block Vou tentar fazer MLG Block, vai Isso daí não vai dar certo nem um pouco, velho Isso daí não vai dar certo nem um pouco, velho Ai, eu fiz Eu fiz Eu fiz inimaginável Espera, deixa eu jogar a speed Vai, Vanessa Pá, vou comer pra cima desses caras Vai, Vanessa Ihá Joga também Boa, Vanessa Boa, matei com a Vanessa Vem 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 Não Não Beleza Sai Meu Deus, a Vanessa Tá incrível Você vai vir também Enfrentar a Vanessa Opa Deu um leve erro aí, meu senhor Deu um leve erro aí, meu senhor Você quer mesmo Enfrentar a Vanessa A espada bendita Entre os homens Ai Ai, ele vai vir Ele vai vir Ele vai vir, ele tá louco Esse cara tá louco pra morrer Tá lá Ninguém respeita a Vanessa, moleque É a espada do poder Presta atenção na minha história Olha onde é que eu cheguei já E eu vou a última aqui Porque vocês gostam até Quando eu posto um vídeo Um pouco mais grandinho Aí, né E eu acho que tá um tempo Já meio grandinho E vamos ver se Se eu vou conseguir Ganhar as daqui também Porque, mano Se eu pegar a Vanessa de novo Essa daqui vai ser o nome da espada Mano, todo mundo tá vendo Esse vídeo aí Comenta a hashtag Vanessa Todo mundo Mano, ó Eu vou até pôr isso aí No início do vídeo Todo mundo comenta a hashtag Vanessa Se você quiser entender o porquê Fica até o final E deixa seu like Só deixa seu like Porque esse vídeo tá muito louco Esse vídeo aqui Tá muito bom É sério Ai Chegou um cara aqui Ai, 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 ai Ele tá de hack Ele tá de hack Olha o cabelo desse cara Olha o cabelo dele Olha o knockback Deu que knockback Ai, batei Ai, meu Deus do céu Pera, eu não sei se tava de hack ou não Acho que não Eu que sou muito chorão O cara se matou, velho O cara se matou ali, produção Que que foi isso? Que que foi isso? Pera Deixa eu comer isso daqui Fica aqui Aqui, boa Nossa, que delicitas Delicitas, maçãzitas Beleza E tem um cara Um homem meio poderoso ali no meio Ah, não Não, 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 não Não, 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 não Ele tá muito poderoso Ele tá Ele tá muito poderoso Que que esse cara tá fazendo da vida? Sai Sai, homem Sai, homem Sai, homem Não, 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 não Não, não, não Beleza Galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar seu like aí Beleza É nóis Valeu, falou E até o próximo vídeo E... Vanessa Não, pera Tchau Que bosta